Não vou voltar, não vou deixar, pegar as atras de mim Meio ausente, tentando me encontrar, estou cansado de mim Sigo em frente, sem poder voltar, não vou voltar, não vou deixar, pegar as atras de mim Meio ausente, tentando me encontrar, estou cansado de mim De repente, começo a te notar, evito ter que te olhar, me seguindo até o fim Tentando, tentando te desvistar, mas começo a te notar, cada vez mais perto de mim Eu sei que vou cair, mas tenho que seguir, provavelmente eu posso estar errado Não vou mais perguntar pra mim, se tudo isso vai ser meu fim Sigo em frente, sem poder voltar, não vou voltar, não vou deixar, pegar as atras de mim Meio ausente, tentando me encontrar, estou cansado de mim Vou em frente, e não posso voltar Não preciso mais me enganar, se eu sou ruim Tentando, tentando me despistar, mas começo a te notar, cada vez mais perto de mim Eu sei que vou cair, mas tenho que seguir, provavelmente eu posso estar errado Não vou mais perguntar pra mim, se tudo isso vai ser meu fim Eu sei que vou cair, mas tenho que seguir, provavelmente eu posso estar errado Não vou mais perguntar pra mim, se tudo isso vai ser meu fim Se tudo isso vai ser meu fim Se tudo isso vai ser meu fim Eu sei que vou cair, mas tenho que seguir, provavelmente eu posso estar errado Não vou mais perguntar pra mim, se tudo isso vai ser meu fim Eu sei que vou cair, mas tenho que seguir, provavelmente eu posso estar errado Não vou mais perguntar pra mim, se tudo isso vai ser meu fim Se tudo isso vai ser meu fim